Não me diga mesmo agora, meu bem, não acho que o coração de alguém que no seu amor confia demais, não me diga Deus mais. Quero sempre ter o seu olhar, o teu amor, nos teus braços quero até morrer de calor, não quero pensar que você gosta de alguém, não me diga Deus, meu bem. Peço adeus em oração, pra fechar seu coração. 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 Eu adoro A doutina Eu sou brilhosa Volta! Volta! Fecha os olhos Te dá Um beijo agora Alguém que não vive sem você Alguém que não pensa nem gosta De outra delina Que tem o fim Não vou sentir Por distração Porque sujou minha roupa de padrão Eu só perdi toda Porque nos veio Alguém que não vive sem você Se utilizar coisa assim Pois se você virá Eu não podia amar E era o que só se me cair Nem esse seu valor Eu não podia me amar Não foi sem querer E foi de distração Você sujou minha roupa de padrão Eu só perdi toda Nem esse seu valor Agora a mancha de cantor Agora a mancha de cantor E o que só se me cair Eu não concerts Eu não poderia amar E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti